Joga meu nome no Google, você já sabe quem sou eu Já fumei meus rivais, o dia não satisfaz, eu não tenho amigo Isso é negócio que vira família, todos que fecham comigo Isso não é samba, é sintonia, é grana incrível ouvido Grana e pila envolvido, rest in peace, a todos os meus inimigos Hoje eu to de paz, de antes eu tava perto, te desejo o sorte, mas eu vou na fé Você brinca com o mate, mano, ela te quer, a humildade pode te deixar de pé Eu blefe no pique, invisível, traga pro mal, é vacilo, rédeas à parte, tranquilo Letras que descem de vindo, saquem pro meio do ino, regra bem longe do pino O mal relento do julgamento Eu não vivo Eu não vivo Insônia, fuma do zaza, quem chama ela não para Ela não fala, só fala, não aguento mais, não vai Eu não vivo Eu não vivo Ela não para Joga meu nome no Google Você já sabe quem sou eu Já fumei meus rivais O dia não satisfaz Eu não tenho amigo Isso é negócio que vira família Todos que fecham comigo Isso não é sangue, é sintonia É grana e cribo ouvido Vou te deixar forte, gatinha da norte Você sabe que eu compro esse Vives Enche meu malote, tô trampando forte Qualquer carro esporte, eu quero um desse Me imagino nos Alpes tranquilo Contando toda essa nota Ela vai fumar tudo, desci do sal Tambiente tranquilo, ela anota Seguranças, campana ou a porta Vamos embora, desvia da rota Vejo ratos de cinza Nesse carro cinza Eu vou despistar, sai da bota A visão é precisa, meu bonde desliza Eu contrato essa mina, ela anota Tô suando a camisa, brigando igual Fiza Não me contento com a derrota Ok, artigos raros, entro nessa festa Ok, assopro esse racho enquanto ela começa Ok Inaceitava assistir pela fresta Essa vida cara, ela caiu de testa Ok, assopro esse racho